Olá, conversaremos um pouco sobre a primeira etapa do processo de enfermagem, a coleta de dados, que é composta pela anamnese, que são as informações referidas pelo paciente ao exame físico, avaliação dos dados objetivos e confirmação de alguns dados objetivos. Neste momento nos deteremos à primeira parte da coleta de dados, anamnese realizada por meio de entrevista. A entrevista poderá ser utilizada durante a avaliação em uma consulta de enfermagem ou para a realização do histórico de enfermagem em uma admissão hospitalar. Iniciaremos pela preparação da entrevista. Nessa etapa é necessária uma organização prévia, a utilização de um guia impresso com tópicos importantes a serem abordados com o paciente, por exemplo, profissão, religião, presença de acompanhante, condições de moradia. Isso dependerá da filosofia institucional e ou modelo pré-existente. A determinação do tempo que será disponibilizado ao paciente também precisa ser estabelecido de acordo com as atividades profissionais daquele dia. A entrevista precisa ser realizada em um local tranquilo, que garanta privacidade ao paciente e seu familiar, se presente. Nesta prévia garanta que não haverá interrupções, não tenha outras tarefas a serem planejadas ou executadas concomitantemente à sua entrevista. Ao iniciar a entrevista, identifique-se ao paciente, diga seu nome e sua função na instituição, seja colhedor e demonstre disponibilidade. O nome do paciente deverá ser confirmado verbalmente com ele e por outro meio, com pulseira de identificação ou prontuário. Informe também o tempo de duração da conversa. Para o controle deste, procure ouvir mais do que falar. A posição do entrevistador durante a realização da entrevista deverá ser considerada. Procure ficar posicionado de forma que seu olhar esteja à mesma altura do paciente, em posição face a face, preferencialmente sem divisões. Procure prestar atenção à fala do paciente, demonstrando interesse na conversa e evitando anotações sucessivas ou leituras de roteiro pré-prontos. Todos os questionamentos ou perguntas a serem feitos devem ser formuladas na forma de perguntas abertas. Evite olhar no relógio, demonstre tranquilidade quanto a tempo disponível. Ainda, busque observar a linguagem corporal. Por exemplo, você diz não estar triste ou chateado, mas há rugas tensionais na sua testa. De tempos em tempos, repita frases simples ditas pelo paciente. Hum, dificuldades para dormir. Isso demonstrará que você está interessado e atento à conversa. Faça resumo de trechos ao final de cada assunto, reformulando as frases para esclarecer dúvidas e permitir que o paciente ouça novamente o que foi dito por ele. Alguns pontos importantes da entrevista que necessitam de objetividade nas perguntas, referem-se à queixa principal, à história da doença atual e aos sinais e sintomas apresentados. Para a investigação destes, seja objetivo nas suas perguntas. Por exemplo, diga-me o que trouxe aqui hoje, mostra-me onde há dor, quando começou, o que faz piorar. Evite julgamentos prévios, não induzindo as respostas. Por exemplo, o senhor não usa drogas, né? Para questionamentos mais subjetivos, busque expressões que o aproximem da perspectiva da outra pessoa. Do seu ponto de vista, na sua percepção. Ao aproximar-se do término da entrevista, avise o tempo restante. Resuma as preocupações principais e combinações feitas, validando com o paciente o que foi dito. Pergunte-se e pode ajudá-lo em outra questão, disponibilizando tempo para dúvidas. Ao despedir-se do paciente, finalize com uma frase positiva e incentive o retorno e o otimizo frente ao tratamento. Dona Maria? É Joana. Tá, Dona Joana. Vou fazer algumas perguntas sobre os motivos que trouxeram a senhora para a consulta de enfermagem. Tudo bem? Tudo bem, pode perguntar. Oi, Dona Joana. Eu sou a enfermeira Cristina e gostaria de saber quais foram os motivos que trouxeram a senhora para a consulta de enfermagem. Tudo bem? Claro que você gostaria de saber. Eu vi no seu prontuário que a senhora não tem vindo às consultas. O que foi que aconteceu? É que eu fiquei um pouco melhor e como aqui demora muito para ser atendida e o trabalho do comércio... Tá, mas infelizmente, se a senhora continuar faltando às consultas, o ambulatório não vai mais te atender. Dona Joana, eu vejo no seu prontuário que a senhora não retornou às consultas. O que houve? É que eu fiquei um pouco melhor e aqui tem que esperar muito para ser atendida. E como eu trabalho no comércio, o horário fica muito ruim para eu vir às consultas. Pelo que a senhora está me relatando, a senhora tem uma dificuldade em comparecer às consultas em função da sua atividade profissional. É isso? É, isso mesmo. E o que a senhora acha que juntas nós poderíamos fazer para melhorar isso? E o que a senhora acha que a senhora acha que o corpo está indo a fazer para ser atendida? Obrigado.